Sagitário, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Seu bom humor desperta a simpatia das pessoas ao seu redor. Você saberá como espalhar isso ao seu redor. Você estará em sua melhor forma. Não aceite todos os desafios que surgirem em seu caminho. Pense em si mesmo na esfera dietética. Seu bom senso está guiando na direção certa. Alguns chamam isso de sorte, mas seja racional. Descarte certos hábitos que não estão ajudando. Seria uma boa ideia rever seus hábitos alimentares. As atividades em grupo e o trabalho em equipe serão muito bons para o seu ego. Você é quem corre o risco de desgastar as pessoas ao seu redor. Evite os nervos dos outros e os seus próprios humor. Seu entusiasmo pela vida o levará a prazeres positivos. Chegou a hora de saborear a vida em todo o seu esplendor. Você realmente agitará o vispero para encontrar um caminho secreto. Hoje você está aprimorando sua autoconfiança, melhorando a autoexpressão e a confiança em suas habilidades. Muito positivo. Amor. Seus relacionamentos sentimentais estão tingidos de uma nova fraternidade que pode aproximá-la de suas esperanças. Você receberá surpresas que lhe trarão grande alegria. O amor com A maiúsculo chega até você se confiar em seus próprios sentimentos. A leitura de um determinado texto lhe ensinará mais do que você imaginava. Vire a página do passado e siga em frente. Você será presenteado com perspectivas muito incomuns no que diz respeito a sua vida amorosa. Quer esteja solteiro ou em um relacionamento. Você conhecerá alguém novo ou se deparará com uma mudança de circunstâncias que trará vida nova ao seu relacionamento. Vá em frente. Dinheiro. Sua atividade está em alta. Você agirá de acordo com seus objetivos econômicos enquanto controla o fator humano. Você se manterá firme e perseverante apesar da tempestade social ao seu redor. Será bom confiar em seus instintos hoje. Sua intuição está certa em questões financeiras. Trabalho. Hoje a ajuda chegará espontaneamente e em tempo hábil. Você terá uma oportunidade única diante das dificuldades. Você estará motivado a mostrar o quanto pode ser eficiente. É um bom dia para o trabalho em equipe. A ajuda enviada do céu cairá em seu colo. Hoje você terá uma sorte inesperada diante das dificuldades. Tenha um bom dia Sagitário. Até amanhã.